Conseguir estacionar o carro nas ruas do centro de Salvador não é nada fácil. Os motoristas reclamam que a Zona Azul não atende a demanda. É preciso ter paciência e tempo para encontrar uma vaga. O bancário Ulisses enfrenta todos os dias uma batalha para conseguir estacionar nas ruas do comércio. Desta vez ele deu sorte. Conseguiu uma vaga antes de meia hora. Já estou chegando atrasado no ambiente de trabalho em função da ausência de vaga aqui no comércio. Para encontrar uma vaga vale quase tudo. Inclusive deixar a chave do carro na mão dos flanelinhas que trabalham nas ruas do comércio. Tenho que confiar, não tenho outra alternativa. Nesta rua transversal com a Avenida da França, apesar de ser uma área de Zona Azul, diversos carros ficam no meio da pista, inclusive formando fila dupla e dividindo o espaço da via com outros veículos que aguardam o sinal abrir. A procura é demorada e desafia a paciência dos motoristas que já passam pelas ruas com a velocidade reduzida. E na maioria das vezes, encontrar um espaço vazio depende da sorte. Nós ficamos rodando por diversas horas, procurando estacionamento. É bem complicado, é bastante complicado sim. De acordo com o diretor de trânsito da Transalvador, todas as intervenções que poderiam ser feitas na região já foram realizadas. Em termos de uso de áreas públicas, essa disponibilidade já está esgotada. Cabe aí novos projetos ou urbanísticos ou advindos da própria iniciativa privada que queiram investir em edifícios de garagem, por exemplo, ou se for o caso, transformar algumas áreas públicas que hoje estão destinadas a praças, em disponibilização de áreas para estacionamento também. No próximo bloco, as...